A família Malet é de origem francesa, do norte da França, de Dunkerque. Durante a Revolução, no período laponiônico, eles decidiram sair da França, fundaram o primeiro colégio feminino no Brasil. O filho, o primogênito da família, Emílio Luiz Malet, foi convidado a ingressar na Real Academia Militar. Nós temos aqui a presença do presidente e do vice-presidente da República, ambos formados pela Academia Militar das Agulhas Negras, no curso de artilharia. É muito bom integrar umas forças armadas como a do Brasil, que em nenhum momento de sua história se furtou de estar ao lado do seu povo para lutar por democracia e liberdade. Bateria! Fogo! Fogo!